Fala aí pessoal, meu nome é Matheus Kays e hoje estou com essa fechadura que é a mais conectada do Brasil a Yale YDF40, esse modelo específico que tem leitor biométrico, você pode cadastrar até 20 usuários até 30 senhas, tem alarme de intruso, tem sensor de calor, tem muita coisa bacana a gente vai fazer um unboxing e uma demonstração super bacana porque eu já estou testando ela faz alguns dias então bora lá, logo após a vinheta Então aqui já está a caixa pessoal, você pode ver, siga a Yale Brasil nas redes sociais eu vou deixar as redes sociais deles aqui na descrição do vídeo junto com o site e o link para a compra desse produto e a caixinha é muito bacana, vamos virar aqui para que vocês possam ver melhor aqui na câmera de cima todas as informações e tal essa fechadura aliás atende aos padrões brasileiros e com isso a substituição de uma fechadura mecânica para uma digital se torna muito mais fácil, pois os ajustes para esse upgrade serão mínimos vamos tirar essa parte aqui, ok aí nós já temos aqui algumas informações, lembrando que está em espanhol, aí está em português e em inglês contém aqui uma peça que é a parte da fechadura, tanto da parte de dentro da sua casa como a parte de fora, lembrando que você consegue usar o aplicativo também você consegue usar a senha, você consegue usar o leitor de impressão digital e consegue utilizar até a Alexa, que é uma assistente pessoal e eu vou demonstrar para vocês porque essa é a fechadura mais conectada do país vamos lá, aqui nós já temos um gabarito de instalação, beleza o intuito desse vídeo não é mostrar a instalação e tudo mais, mas você pode ver nos guias dos vídeos da Yale inclusive como eu mostrei nas redes sociais, tem vários vídeos, deve estar sobrepondo agora alguma imagem mostrando o passo a passo de instalação, é super fácil aqui é o painel que fica para o lado de fora da sua casa, lembrando que ele tem o fingerprint, no caso o leitor biométrico aqui é o painel digital, tocou, já aparecem os números para você desbloquear lembrando que você pode cadastrar até 30 senhas e também até 20 impressões digitais então isso é muito bacana nós temos a parte que fica para dentro da sua casa, então aqui você pode tanto manual como apertar o botão e ele já vai destrancar tudo certinho, lembrando que aqui funciona a pilha por isso que as quatro pilhas já acompanham o produto então você, se cair a energia, etc, não tem problema você só não vai conseguir utilizar a Alexa porque se cair a energia, você não vai ficar com a internet então você vai ter que desbloquear ele via senha ou seu leitor de impressão digital, beleza? e aqui outros detalhes que são os mecanismos onde você consegue ver mais a fundo no vídeo de instalação da própria marca e só mostrando de novo como é que vem, bem embalado aqui pessoal aqui já está com uma película de proteção, aqui também, você pode mais uma vez trancar e destrancar manualmente tem todo o processo aqui, mas aqui não tem problema algum porque você vai chamar uma pessoa especializada em instalação aliás, no site da Yale há uma rede de instaladores credenciados que podem te auxiliar nisso então beleza galera, o pessoal da Yale Brasil me mandou esse módulo aqui onde está a fechadura que é muito interessante e nós temos aqui ela já equipada, tudo certinho nos padrões brasileiros, olha como é que é bonitinha eu vou até mostrar nessa câmera para vocês que fica melhor para que vocês consigam ver então a gente tem aqui fácil configuração porque possui inteiramente um guia de voz tem aqui a praticidade de você andar sem chave, que é muito bom porque eu odeio andar com chave, perco as minhas direto tem um aviso aqui que é por pilhas, utiliza 4 pilhas AA que já acompanham o produto como eu já mostrei previamente o que é muito massa porque acabou a luz do prédio, acabou a luz da casa, não tem problema, você vai conseguir entrar em casa e a conectividade com o aplicativo e também com a Alexa, mas como assim com a Alexa? se você não sabe, a Alexa é o assistente pessoal da Amazon e você consegue trancar e ver o status dessa fechadura via esse assistente pessoal, então é muito massa eu inclusive tenho uma Alexa aqui, deixa eu tirar porque ela está muda, senão eu fico ativando ela a todo tempo vou colocar a minha senha aqui beleza, e agora vou mandar o comando né Alexa, peça para a Yale Home trancar minha fechadura por favor aguarde enquanto enviamos as informações de suas fechaduras fora pessoal que você também consegue verificar o status da fechadura vamos dizer que alguém deixou ela destrancada com a porta aberta para tipo alguém está chegando, deixa a porta sempre aberta, não tem problema nenhum você consegue verificar isso do seu escritório ou de qualquer lugar que você esteja porque é via internet, então a Alexa peça para a Yale Home ver o status da minha fechadura e aí eu posso pedir para trancar ou mesmo trancar manualmente porque também é possível, então super de boa e funciona com a Alexa e aqui o aplicativo da Alexa é super fácil, abriu para você instalar, toca aqui nos três pontinhos vem em skills e jogos, beleza, toca nessa lupinha aqui e vai procurar por Yale ou Yale, tanto faz como você preferir chamar é o aplicativo Yale Home, beleza, vai ativar para uso, aqui vai pedir o seu login da Amazon então vou preencher aqui os meus dados, olha só, já até estava logado então vamos tocar aqui para permitir o acesso e pronto, aqui já até fala, experimento dizer, abrir Yale Home, enfim, você pode configurar depois com os comandos que estão lá no site também super fácil, então só tenho que dizer uma coisa, você precisa comprar esse hub aqui, que é o Yale Connect por quê? Porque aqui na parte de trás da fechadura, vocês já podem ver que tem as quatro pilhas AA aqui nós temos o módulo em vermelho, que é o módulo certificado pela Anatel que faz a conexão com este hub aqui por que eu não estou mostrando esse hub para vocês? porque eu já configurei para realmente mostrar para vocês e fazer toda a configuração então é um hubzinho, super fácil de conectar e aproveitando que está aberto, pessoal, vou demonstrar também, antes de mostrar tudo no aplicativo que você consegue fazer algumas configurações porque eu falei que ele é guiado por voz e realmente é mesmo voltando aqui para minha câmera principal se eu venho aqui, coloco a minha senha mestre que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 aperto o botão aqui, ó, de registro tudo guiado por voz para você conseguir fazer facilmente as configurações então a gente aperta aqui qualquer número, ó, 1 mudando senha mestre cadastrando senha cadastrando impressões digitais cadastrando impressão digital e agora a gente vai cadastrar aqui, ó, uma impressão digital olha como é fácil primeiro cadastro de digital concluído passe o dedo sobre o leitor segundo cadastro de digital concluído finalizado pressione estrela para o novo cadastro ou pressione o botão R para finalizar aqui, ó, para finalizar o botão R então a gente vem com o nosso dedo aqui, ó abre o módulo pegou aqui tranquilo, mão direita ah, vocês vão falar, ah, não deu certo a mão esquerda deu certo a mão esquerda vamos lá aqui, ó fechadura aberta tranquilo, super de boa vamos demonstrar a coisa que é mais interessante depois da Alexa que eu gosto muito de trancar minha fechadura e ver o status dela pelo comando de voz então vou demonstrar aqui o aplicativo porque sem ele nada disso é possível inclusive, olha só, fechadura MK fechadura aberta porque eu coloquei o nome da minha fechadura como MK fechadura por isso que está duplamente aqui então vamos lá, abriu o aplicativo da IAO Connect muito fácil, muito simples já está em amarelinho aqui, ó o que isso significa? o que significa que eu tenho uma fechadura conectada uma fechadura adicionada como meu cofre está cinza é porque eu não tenho nenhum cofre então vamos lá, vou tocar aqui em fechadura o que eu posso fazer? desestrancar ou trancar? aqui está trancada toco aqui fechadura aberta show de bola show de bola demais e claro, posso mandar trancar também por aqui tranquilamente muito simples fechadura trancada mas beleza, o que eu posso fazer com o aplicativo? vou demonstrar aqui para vocês tocando aqui nesses três pontinhos eu tenho a minha casa o registro de uso o dispositivo e os convidados vamos aqui por hierarquia tenho a minha casa vou demonstrar a vocês o que é a minha casa é o que eu tenho na minha casa que é a fechadura que já é demonstrada agora temos os registros de uso o que é isso daqui? você consegue ver quem entrou ou seja, quem colocou a senha quem colocou a impressão digital e que horas isso é muito interessante para controle parental ou enfim, controle da sua casa você consegue ver se teu filho entrou nove horas da noite realmente ah, você tem que voltar da balada meia noite e vai que ele entrou três da manhã aí o pau vai tourar mas enfim pessoal você consegue ter todo esse controle diarista, prestador de serviço esse tipo de coisa o que é muito interessante e claro que eu não vou ficar falando só aqui pessoal vem aqui, você consegue selecionar a data vamos ver aqui hoje só hoje o que aconteceu beleza eu tinha até colocado aqui fulano arroba gmail ele conseguiu entrar abrir a porta 1.16 que foi a senha que eu coloquei aqui para testar que é 1.234 asterisco depois eu consigo ver como que essa porta foi aberta manualmente o aplicativo da IAO Connect aqui foi o teclado ou seja, pela senha aqui normal enfim pessoal todo o registro e isso é muito bacana também seguindo aqui nós temos dispositivo que é onde a gente vai registrar nossa fechadura e nosso hub para conseguir fazer a conexão entre internet e ele então é só isso daqui você consegue renomear o nome da sua fechadura no meu caso está fechadura MK fechadura porque eu quis mas poderia colocar simplesmente fechadura Tony e é isso você que decide a fechadura é sua e por fim nós temos convidados onde você vai cadastrar as pessoas lembrando você pode cadastrar até 20 usuários na impressão digital e até 30 senhas o que é muito interessante lembrando que ele tem alarme de intruso então não adianta eu ficar colocando um monte de senha aqui aleatória uma hora ele vai bloquear e vai me falar então vamos lá pode ver que agora pessoal ele não deixa nem aparecer o teclado porque ele bloqueou e já vai me mandar uma notificação aqui o dispositivo MK fechadura disparou o seguinte alarme fechadura bloqueada temporariamente erro no código de digitação ou seja ele tem esse alarme de intruso você consegue ver tipo tem alguém tentando entrar na minha casa e o negócio está louco então você consegue avisar o porteiro ou avisar alguém se a gente não ficar em alerta o que é muito interessante mas beleza pessoal eu interrompi aqui o usuário para travas de porta para cadastrar e gerenciar o acesso das pessoas então aqui nós temos diarista fulano arroba gmail.com vamos adicionar um outro para que vocês possam ver e aqui tem duas etapas usuário com acesso ao aplicativo então você pode abaixar o aplicativo você vai conseguir destrancar e trancar por aqui ou mesmo criar uma senha de usuário único então eu vou colocar aqui digamos prestador de serviço e uma senha a senha vai ser 9632 vai 9632 marca o Vzinho ali selecionar o bloqueio a gente vai colocar MK fechadura e em vez de sempre a gente vai deixar agendado por quê? porque você quer que essa pessoa só entre sei lá toda quinta-feira ou só entre em um determinado dia então vamos dizer que você tem um prestador de serviço que vai sempre na sua casa na segunda-feira então vamos deixar só segunda-feira marcada em amarelinho e da segunda-feira a partir das 10 da manhã até 18h59 ele tem acesso a sua fechadura com essa senha e isso aqui vai até sei lá 2030 pronto tá funcionando de hoje até 2030 lembrando pessoal você consegue verificar as senhas de todo mundo aqui porque eu sou o usuário eu sou o dono da parada toda então aqui você tem tudo então se a gente pegar aqui colocar a senha da diarista no vídeo 1456 asterisco fechadura aberta já destranca numa boa e eu já consigo ver aqui fechadura aberta agora se a gente tentar sei lá amanhã já não vai funcionar ou mesmo depois do horário de estipulado que é 159 ou seja 7 horas da noite a senha dele já não funciona mais o que é muito massa e muito top e aí eu tenho como trancar por aqui ou trancar realmente manual mas também tem uma opção você pode configurar aqui um travamento automático ou seja quando você fechar a porta após alguns segundos ela vai se trancar e é muito massa até por conta de segurança né e mais uma vez você pode entrar aqui no aplicativo de E-Connect tocar em registro de uso fechadura e ver quem destrancou a sua porta então já vai aparecer aqui pra mim todo o registro o que é muito bacana você consegue ver tipo ah realmente fulano entrou você tá no seu escritório tipo será que a tirista chegou será que o fulano do gesso chegou enfim você consegue ver tudo isso com essa fechadura que é a mais conectada do Brasil e está aqui disponibilizada no Brasil de forma oficial e eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo espero que vocês tenham gostado essa é a Yale YDF40 e eu gostei demais valeu Yale esse é um vídeo patrocinado eu tenho que falar pra vocês e agradeço demais a Yale e a vocês que assistem esses vídeos caso vocês queiram comprar segue a minha recomendação de compra e os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo até mais